Música Bom dia galerinha, tudo bom? Música Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Carregou! Oi Marcela Ai calma, vou cair na minha mão Dá oi Vitória E é isso Vou fazer um vlog pra vocês Que minhas bebês vão fazer tatuagem Pela primeira vez E eu vou acompanhar nelas E amanhã eu vou na formatura da minha prima E tal, e vocês vão vendo aí A gente tá esperando a lazer ficar pronta, né? A gente tá morrendo de foda Tá demorando um pouco É isso galera Vocês vão vendo aí ao longo do tempo, tá? Beijos Mas vocês estão boas? Vocês estão boas? A lazer tá pronta, galera Depois de 25 minutos Tô gravando Ó, fica olhando aí, tá eu Gente, pegar um prato O que é isso? Seu prato tá ali, ó Ai Peguei três pratos certinho pra nós Cortei certinho O que? O Denis tá lá Tá nervosa, amiga? Aê Tá nervosa? Não sei ainda Não é, em dúvida do sentimento dela E você tô nervosa? Eu tô Ai, vai ficar uma woulda Ó, dói Ok É uma câmera Ah, e pronto, já acham Vai lá mostrar pro tio Mostra lá pro tio que está de luva Elas choraram demais, né meninas? Vai, põe a mão aí pra eu mostrar Olha que belezinhas Eu não fiz nenhuma agora, mas eu vou fazer várias Eu só tenho três ainda E vou fazer várias É isso aí Gostaram? Amém? Sim Tá ligado? Nossa amiga, tá do lado contrário Assim ó, tá? Tá ligado? Tá, agora tô ligando Eu tô tão triste Por que tá triste? É que eu não posso Segredo Vitória Você tá bem? Ela é bilingue Vitória não está mais namorando Quem quiser, ó Ela solteirona Essa Marcela aqui, ó Também Solteirona Eu quero ir embora na casa das minhas amigas Ela não aparece nunca Por quê? Tchau amiga Fala tchau Tchau amiga Tchau amiga Vamos embora É falsa Ela é falsa É falsa Sonsa Bom dia galera Hoje é o dia seguinte De ontem Hoje é o dia seguinte Tchau Ela fizeram uma tatuagem E hoje é a formatura da minha prima Então eu vou pra casa dela, né? Tô pronta já Assim Olha minha gata Gente, eu queria mostrar pra vocês Que eu ganhei uma gatinha Rana Ó, essa é a Fadinha Gente Tá muito longe Porque ela não tá querendo Fazer amizades hoje Oi Oi Aline E aqui Rana Ela não é má Assim igual parece Tá? Ela é legal Mas é que ela tá com fogo Oi filha É isso galera Acompanha o meu vlog Tá? Dê um like Se você gosta de mim Inscreva-se no canal Você ainda é novo E vamos que vamos E se você gosta de mim E se você gosta de mim E se você gosta de mim I'm se você gosta de mim Oi menem Eu vou Começei O que é que eu sei? Vem aqui, olha a sua cara aí Bianca já se maquiou E fez um pente Vem aqui ó, na frente, que é mais fácil Olha o vestido Olha só E eu tô assim Todas prontas Olha isso gente Olha essa aqui também Todas lindas, maravilhosas Tá nervosa Bianca? Muito gente, ai meu Deus Vamos que vamos pra festa E até mesmo Eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisá-la Pode falar que eu cheguei Gente 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 Olha como nós acordamos aqui Com essa vista maravilhosa Bom dia Chegamos da festa Foi muito legal Sério Eu dancei muito É isso Peguei uma caneca galera Eu fiquei assim ó, pro DJ Ai ele jogou uma caneca pra mim, foi muito legal É isso Agora eu tô com a sua cara de móvel pra acabada E eu vou Não sei o que a gente vai fazer hoje Mas eu vou filmando pra vocês, tá bom? É isso Mas sério Foi muito legal ontem E espero que vocês tenham curtido o vlog também né Chuvinha Gente Olha o copo que a Bianca me deu Olha Olha Que bonito Muito top né galera Ela tem um quarto muito chique Né? Aqui ó Claro Muito chique Uma lâmpada Normal Uma lâmpada normal Uma lâmpada como todas que acende né Tem luz E o que? Começo a tocar na lâmpada cara É demais, é demais Sensacional Ela tem também esse negócio aqui ó Que tira a olheira né Bianca põe assim ó na cara Congelou meu cérebro Tá mesmo É isso aí A gente tá indo embora Agora a Bianca vai junto Vai pra minha house É isso galera A hora que eu chego em casa eu me encerro o vlog tá? É isso Beijo Tchau, tchau Gente, a gente chegou na minha casa já Mas meus pais não estão aqui A gente tá trancada pra fora Né Bianca? É Pois é Pois é E pra ajudar meu celular acabou a bateria E é assim que eu encerro o vlog né Se vocês gostaram não se esqueçam de Curtir, comentar e se inscrever no canal É isso aí Espero que tenham gostado Beijo e até o próximo vídeo Tchau Grita tchau Tchau